E aí, aqui é o Iraque mais uma vez com o Divinity Original Sin No último episódio eu tinha acabado de morrer aqui e agora eu já enfrentei esses ratos que aparecem aqui Só que de acordo com o mapa eu estou achando que aqui vai ser mais ou menos o caminho principal Então acho que eu vou vir para o lado de cá primeiro Aqui tem uma área muito grande para ser só secundária Então vamos para o outro lado Talvez a gente ache a Lady of the Lake A Senhora do Lago Vamos ver o que tem aqui para cima Aqui é iluminado, então tem passagem direta lá para cima Porque a gente está meio que em um subterrâneo Embora seja uma parada também de outra dimensão Tudo que eu estou achando para comer agora eu estou comendo só para experimentar mesmo, sabe? Porque aparece ali efeito desconhecido, sabe? E aí se a gente comer talvez não seja mais conhecido Eu tenho que começar a explorar a alquimia desse jogo, essas paradas, né? Mas eu geralmente só exploro isso se... Foram muito importante no jogo, tipo no Witcher, né? Aqui, vamos ver, eu acabei de comer um desses aqui, né? Mais 5% de resistência à água Então, é uma parada interessante Source Hunter Não perca a sua mágica sobre mim Os elementos me chamam Pô, ali o mapa está parecendo ser de fogo, né, cara? Mas... Então, já estou perto do lugar, já Aqui foi onde eu saí, né? Eu encontrei algo interessante Opa Uma chave Uma chave de ouro Tá E se eu não tivesse uma pá aqui, eu não ia conseguir pegar essa chave? O cesto já estava aberto Ah, foi aqui, ó Destrancado Eita Agora são umas galinhas turbinadas Que bizarro Vocês veem que ela não é aquela parada de... Da corda, né? Ali no peito dela Então, são mecanismos que funcionam na... Na base da corda, né? Fala da corda, né? Antes falava assim, pelo menos Vamos tentar estunar eles tudo, né? É o jeito Deu E deu Muito bom Então, posso passar o turno Agora vamos bater um pouco Inclusive Desculpa, mas eu não lembro o nome agora Mas teve um inscrito no último vídeo aí Que perguntou Por que que eu não invisto os pontos de atributo Em, por exemplo, acho que agilidade Que ele falou Que eu ia ganhar mais pontos de ação Por turno e tal Realmente é uma boa Só que pontos de atributo São muito raros aqui nesse jogo E aí Você vê isso aqui, por exemplo Essa habilidade de trovão O Blitz Bolt Agora ela tá com um turno de cooldown Normal seria cinco Então todo turno eu já posso usar ele aqui Tá vendo? Por isso que eu invisto muito na inteligência E nos guerreiros na força, né? Porque Agora eu posso usar Eu não preciso do ataque básico mais Entendeu? Claro que ela custa mais pontos de ação Do que o ataque básico Mas Causa um dano muito maior Especialmente contra essas máquinas Eu acho que elas são Fracas contra Dano de ar Isso mesmo Eu tinha examinado um dos ratos lá Se eu não me engano Tá É, então vamos bater E Isso daí facilita bastante Porque agora as minhas habilidades Eu uso com muita Rapidez Por exemplo Nesse aqui que tem menos inteligência Ela tem três turnos de cooldown Então eu não posso usar toda hora Entendeu? E aí Como são escassos E um outro inscrito Já me preveniu Que Que seria muito Muito difícil De conseguir Pontos de atributo mesmo Que é bem raro Eu já Já tava preparado Já pra Eu não consigo Atacar isso aqui Não consigo Eu tava praticamente Dentro dele Ah, e vocês podem ver Que eu já posso usar de novo O trovão Então fica realmente Muito forte Porque essa habilidade Eu acho ela essencial Cara Ela dá muito Ela tem muita chance De stunar Muita mesmo Ah, não deu Porque ela ficou Suja de olho E agora acaba Se eu não me engano Se eu não me engano Esses são Mecanicos Eles Eles não se esclareceram No seu sistema Sentinela Sentinela Por aqui Ela falou que A menos que meus olhos Me enganem Isso aqui são Sentinelas Mecânicos Tá salvando É porque tem Pinta de ter Combate Aqui Vamos correr Se ficar envenenado Que se fule Temos aqui Um baú Corre pra cá Agora Agora eu venho aqui Com o J-Han Cara, eu odeio Eu já comentei isso Em outro vídeo Eu odeio Quando os personagens Ficam fora de ordem Cara, eu não sei Por que motivo Acho que foi porque Eu tinha abandonado O J-Han No último vídeo Para ele ficar segurando Passagem Olha, ele tá em cima Isso me incomoda Depois eu vou arrumar Isso Não gaste sua mágica Em mim Os elementos Não gaste Sua mágica De forma inútil Comigo Antes de entrar no diálogo Eu tô curioso Tem uma nuvem de veneno Aqui Ah, tem um baú Ali atrás Ah, agora a gente envenenou Então foda-se Por que eu tô lento? Source Hunter Não gaste Sua mágica Em mim Os elementos Me chamem Oh Os elementos Me chamam Para casa Ok Então vamos bater Um lero Com ela Só que antes disso Deixa eu me dar Uma curadinha Aqui Pelo menos Em quem tá mais morto Aí Com certeza São as guerreiras Ótimo Ah Ah Source Hunter Você não vai perder Sua mágica Em mim Os elementos Ela repete o mesmo diálogo Toda hora Calma 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 Zero Então ela tem que morrer Provavelmente Ou então tem que dar outro tipo de cura Então vamos falar com ela Você Você chegou Você chegou Pelas estrelas abençoadas Você chegou Você tem que achá-la Você tem que libertá-la Os elementos Eles Eles têm um poder sinistro Estes elementos Outra de balança Talvez A mesma Que o levou A Empurrar Esses elementos Para fora Da balança Talvez Os mesmos Que a pegaram Tá Ah Quem é você Almina Aprendiz 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 Da guardiã Que você chama De bruxa branca E agora Ela Falta E agora parece que é a falha dela Eu vim ao encontro dela para aprender a curar, a proteger Mas demônios das trevas invadiram o santuário Mas demônios das trevas invadiram o santuário Ela sentiu que eles viriam Sentiu o perigo que caçaria ela Mas sabia que fugir iria somente prolongar a caçada E mais inocentes iriam sofrer Por causa dela Eles a trouxeram aqui para esse estranho e terrível lugar Um lugar onde eu não poderia seguir Por que você a chama de guardiã? Isso daqui é fácil, é porque ela cuidava dos animais Ela é uma protetora dos fracos Uma campeã dos Dos oprimidos, vamos dizer assim A guardiã de Lucula Forest Sua guardiã por tantos anos Como você conseguiu falar por aquelas estátuas? Aquilo surpreendeu até a mim Isso surpreendeu até a mim Eu só posso mover minha energia por organismos vivos Eu duvido que eu conseguiria chegar naquelas chamas Mas os sentinelas aqui Alguns parecem ser Parecem ser Digamos Caraca, como eu vou traduzir isso? Parecem sentir Tome cuidado, Source Hunter Uma dimensão estranha Uma dimensão estranha De fato Não é familiar Para mim Até agora A brecha Que trouxe a bruxa branca aqui A abridora de brechas Que trouxe a bruxa branca aqui Chamou esse lugar de Heiberheim Mas eu nunca ouvi menção Sobre isso antes Mas os elementos aqui Eles ralham em sua imbalança Eu posso facilmente se estragar Minha mente Minha alma Eu não encontro paz aqui Eu desligo para a próxima vida Com o coração e o mente Em caos e a confusão Minha pequena alma Minha alma Não Não encontra paz aqui Ok Por que os elementos aqui Estão desbalanceados? Fiery Que é aquele local Onde ficavam os animais É um local É um É um Um recanto dos elementos Terra, fogo, água e ar Ao balanço de poder Entre os monarques Heiberheim É o reino de vento Mas sua rica Extende mais Do que deveria Quando um se torna muito forte Os outros Ficam mais fracos Algo deve ter Deturbado Essa balança De poder Heiberheim É É o descanso Do inverno Ok Então o inverno Nunca acaba The winter is coming Você tem que encontrar A bruxa branca Por favor Você tem que achar A bruxa branca Não importa do que Ela está sendo acusada Eu estou certa De Eu estou certa De que Eu não estou certa De nada A não ser Da sua inocência Liberte-a Fale com ela E veja por si mesmo E diga a ela Diga a ela Que eu Me desculpo Eu E que eu vou encontrá-la novamente Talvez Algum dia Em algum lugar Bem distante daqui Caralho Coitada Valeu a pena Vim aqui Porque a gente viu Bem mais da lore Do jogo, né Além de Além de Ter ganhado 3000 XP Que já é alguma coisa Nossa, acabando Essa missão Tem que descarregar Meu inventário Jogar um punhado Dessas chaves Fora também Não tem que ficar Segurando isso Para sempre Não Vambora Vambora Sem envenenar Boa A ave Galinha ainda Está aqui Isso é uma coisa Que eu acho bem legal No jogo Os corpos Permanecem Por tempo Indeterminado Mesmo os que são Ogliferados Ou desintegrados Vou voltar Quando eu já estiver Mais ou menos Aqui na frente Porque eu parei Aqui Então eu vou dar Uma pausinha Só para cortar Um pouquinho De tempo Do vídeo O que Que caras Cara Que o ódio Eu fui passando Aquela parada Do gelo Que eu passei Já no último Episódio E Eu não lembro Se eu passei No último episódio Ou não Mas o Onde que está A trap Onde que está Essa porra Velho Tá Vamos resolver Isso Vamos resolver Isso Rápido 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 Ficou leve Pronto É assim Que se abre O caminho Usando Todos os elementos Possíveis Tá É Assim Que se abre O caminho Usando todos os elementos Aqui Aqui temos Alguns itens Macarell Parece que Essa porra Controla A porta Tinha um portão Eu nem tinha visto O inferno Não Vou deixar o Deir Não Deixa Amador Aqui Só falta Ter inimigo Agora No caminho Eu me ferro Completamente Até que não Opa Eu tenho que parar De pegar itens Com o meu personagem Principal Também Porque Porque Cara Se ver inimigo Agora Vai ser Muita sacanagem Na moral Ai não Caralho Transparence Muita 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 Proceso de iluminação Eu vou Vou O inferno Ele me Me Meu Deus Vamos Estuprar Amador Não Não Que isso Cara Isso foi a morte Mais horrível Da história Meu pai Não tem nem como Voltar Eu posso Ativar Esse mecanismo Mas Acho que Não vai adiantar Nada Na verdade O inferno Tem que ver Se eu acho Um waypoint Aqui Olha o Aro É o Aro É esse Eu tenho que ver Se eu acho Um waypoint Por aqui Que é Aqueles Viagens Rápidas Tipo Esse aqui Que eu acho Que se eu Viajar Para E ele Aparecem Todos Entendeu Nossa Que inferno Cara Que seja Amaldiçoado Esse clima Horrível De Heiberheim Tá Ele tá Só divagando Aí Vamos ver Se ele tem Alguma parada Nova Venda Ah Vamos Comprar Todos Resurrect Eu já Morri Ali Na passagem De gelo Ali Eu tava Falando Pra vocês Mas eu acho Que eu esqueci De terminar Que bosta Velho Tá Pelo menos Você Você Ah Não entendi Alguma parada No gelo Aro Blend Não sei o que é Ok Sim Assim como a bruxa Branca Eu acho Não vi nenhum Cabelo De igra Nesse Nesse local Gelado Nesse local Gelado Mas novamente Eu não espero Encontrá-la Nessa tempestade Borias O rei Dessa Ida Dessa terra Desculpa Ah Espalhou Dungeons Aparentemente Se Se Icara Está Presa Aqui Ela Está Ela está Em alguma Das celas Tira-la da prisão Vai ser Provavelmente Prova Ser Tira-la Da prisão Vai ser Uma coisa Tira-la Da prisão Vai ser Uma coisa Muito difícil Sem mencionar Os Imaculados Que estão por aqui E com isso Nós ficamos Avisados Forwarned Is Forarmed Hunter Now To Jaime To Borias In search Of Icara E A Fireplace Ele vai Procurar Uma parada De Calor Ele passou Pelo gelo Ali Ué Ele pulou Da cancha Do penhasco O que ele fez Ok Temos que achar Um Ah Um ali na frente No minimapa Aqui Não vamos morrer Ih Tem lobos Ali Lobo branco Cara Esses lobos Não são Do bem Certeza Que não Até agora Só Achei Ah O problema É arriscar Né Véi Faz o seguinte Eu vou ficar de fora Da batalha Vou lá Só com a Lidia Vamos ver se vai dar Dark battle Deu E entrou Para botar Que posta Estratégia horrível Mas vão 20% de dano de fogo Só Então tem que Atacar com fogo Mesmo Inspirado Nível 11 Ou seja Tão fortes Para mim Cadê o alfa Não 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 Posso dar até Dois passos Não vai adiantar Não Então Vamos Summonar o Nick Então Pega aqui Os três Vai Proteger a gente Nick Eu preciso Urgente De uma invocação Para o J Eu poderia Fazer duas invocações Aí sim Esse é o canal Não Só tem um ponto de ação Vou pegar esse aqui Que está na minha cara É o que eu falei Agora mesmo Agora eu só uso Esse raio Não uso ataque básico Mas ele causa um bom dano Dá stunada É uma boa jogada Esse aqui eu pego Três Boa Eu acho que é melhor Bater nos mais fracos Primeiro E não Quatro pontos Eu acho que vou Para os olhos Essa vez Boa 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 Monique Não Cara Para eles serem lobos Talvez eles tenham uma alta evasão Deixar Deixar o cão Deixar o cão Deixar o cão Acho que é menos pontos de ação Claro que eu esqueço Muita coisa Muitos status Vai fazer montinho Isso não é problema Pro coisa ali é até melhor Pro Nick ficar envenenado é melhor Vamos tentar dar um Charmed Funcionou Ótimo Ótimo Eu não sei se eles congelam Mas vamos tentar Essa aqui está do lado dela Falhou Vou tentar dar mais um stun E esse aqui já recuperou Estumou de novo E vou tentar dar um Beercoach também Tentar de novo Nesse cara Falhou Eles devem ser imune Angelo Então Imune É ficar congelado Quer dizer Tá Mandar um Creeper Nesse aqui Porque ele está do meu lado Ele é mais perigoso Boa Ih, fiquei congelado Cara Um Lobo pode me deixar congelado O Charmed é muito bom É uma pena que demora Tanto para recarregar São cinco turnos Realmente é uma pena Eu preciso da Madora Gente Vamos ver se o Freezing Touch Falhou de novo Claro Então Vamos dar um Choque em Touch Isso, funcionou Esse aqui já saiu do stun Voltou a ficar Aí, tá vendo Por isso que Eu acho muito pra caralho Você tem uma inteligência Muito alta Muito alta mesmo Vou tentar aplicar um Disease Nesse aqui Falhou Como ele é o Alpha Ele é o mais perigoso Opa Vai matar um já Não Não, a Lidia está congelada Caralho Eu preciso curar ela Urgente Urgente, urgente Boa Não tem mais nada Pra fazer com esse aqui Vou tentar dar um stun Agora no Alpha Funcionou Congelei urgente Pra caralho Esse aqui vai ser minha última Não, eu saí Eu estou em seu lugar Sei lá Ele está quase morto Morreu Boa Menos um Menos um Vantagem é nossa Não, ainda não Agora sim Desculpa Lidia Desculpa Mas eu preciso fazer isso Estunado de novo Excelente O Nick morreu Preciso fazer uma nova invocação Então E preciso curar Preciso curar a Lidia de novo Agora quem eu invoco Minha aranha Ou meu zombie Acho que é um zombie É mais garantido Deixa ele aqui Pra dividir as atenções Com a Lidia Eu devia ter postado Do outro lado Que tem dois ali Mas em compensação Daqui ele pega o Alpha Também Não, todos estão pegando fogo Não faz muito sentido Eu queria aumentar o O dono neles Mas deixa pra lá Dá defesa mágica Absorve dano de terra É uma coisa que eu não posso Queimando e causou um bom dano Não, não, não Curar ela Curar ela Não vou deixar você morrer não E agora você zombie Tenta aplicar um crushing Um bleeding nele Se ele tá sangrando Boa Esse daqui tá morto Esse daqui tá pra lá de morto Acho que eu posso deixar ele pra lá Bater nos É Dá até pra pegar ele também Mas Aumentou um pouquinho Do dano de todo mundo Da vida de todo mundo Da equipe dele Ele ficou em sangramento Que bosta Que bosta Precisa dar um jeito De congelar Todo De Mudar todo mundo Acho que eu mandou um charmed nele De novo Falhou Puta que pariu Aí me ferrou Acabou com os pontos de ação Com isso Bosta Bate nele Bate mais Ah Não vai dar pra mais uma Vem cá Terminar com você agora Boa Stunei ele E E a Lydia Claro Ah não Stunei os outros dois Ali também Perfeito Perfeito Stunar o que faltou Aqui agora Boa Todo mundo Stunado ali Agora virou aperitivo Para os meus magos Guarda os pontos de ação O Nick ainda tá O Nick não O Zumbi Ainda tá de boas Muito bom E agora o negócio é atacar Ataca 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 Morreu Ah não Não morreu Caralho O que que eu vou fazer Mandou um regeneration Na Lydia Só né Pra garantir 100% Mesmo Que não vai dar em nada Ele tem dano de elétrico Então vai ser uma boa Não morreu Desgraça Morreu Ela levantou do stun Muito bom Só mais um Não tem E agora é você Filhote Ufa gente Que dificuldade Dente Pele de animal Intestino Será que eu tenho que Consumir isso Ai 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 Não Mas vamos pegar Né Porque não Não é mesmo E o Alpha Não drogou nada De bom Que sacanagem Vamos ali Distributes Descobri Aquela baralha É o White Stag Minha amizade Minha amizade Parece que Não se encontre Com o Essa peça da Una é como se fosse uma fala para já atravessar a linha entre a vida e a morte. Eu já passei assim como você deve passar também. Não fique... Não fique... Preocupado, tem muitas formas de passar. A sua, quão maravilhosa poderia ser. Você foi pego por lobos, que terrível. Isso é da natureza do lobo atacar a sua presa. Isso, eu não posso grudar meu Deus, mas as peças aqui foram mais savagas. Os elementos mais viciosos. Algo é um raio. Heiberheim já foi uma vez um reino de ordem. Um reino bom, né? Mas os elementos estão desequilibrados. Novamente isso, né? O que significa? O que significa? Eu não posso dizer. Eu vou ter mais meu caminho. Até mais, guardiões. Ele sumiu? Um desculpa. Um desculpa. É uma coisa que é para vermos a situação dessa pessoa passando. Havia... Divinidade sobre isso. Eu vou tentar uma parada aqui. Vamos tentar uma parada aqui agora. A gente fica um pouco longe. E... Desce aqui. Armador, eu continuo lá. Caralho, os bichos já estão roendo até os ossos dela, velho. Vou tentar outra parada, então. Eu vou terminar esse vídeo aqui, mas eu vou lá para a Sai Seal de novo. E lá deve aparecer o túmulo dela, igual já aconteceu outras vezes comigo. Então era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.